Foi várias que ele A última, a última Vai encerrar, vai encerrar Aí, nós fomos Ele tinha um cordãozinho, cara De ouro, brilhava o cordãozinho dele Porra, ele tinha um ciúme Daquilo danado, né Aí, a gente chegou no jogo E mediu a mão No cordãozinho dele Era o amuleto dele É, era o amuleto dele Metemos a mão e ficamos com a gente E aí, porra Kleber Leite, aqueles caras todos Porra, salto No vestiário do Flamengo E tal, o Bosco Reclamando de tudo e tal Porra, aconteceu isso Sumiu o cordão do Peu Não sei o que lá, mas tudo combinado já, né Aí, fomos, né Porra, o próximo jogo da concentração E o Peu reclamando daquele negócio todo Os caras da imprensa Só, porra, o cara deve Porra, toda a imprensa falou Tá na cara que vão Porra, se o cara Pegou mesmo o forro brunego Vai te devolver Aí, tudo bem Aí, concentração Lá em São Corrado Não sei se na época tinha Tinha o telefone ali bem na entrada Embaixo da escada Sim, sim E lá no fundo Você tinha a extensão É, tinha a extensão Pouca gente sabia dessa extensão Aí, nós Tocamos o telefone pro Peu Aí, nós lá no fundão Peu Ó Aqui que tá falando é o ladrão É o ladrão Eu tô com o teu cordão aqui Mas só vou devolver Se tiver uma Uma camisa assinada Por todos os jogadores do Flamengo E eu Sei que o próximo jogo Sábado vai ter concentração Eu vou aí buscar Aí, ele Seu ladrão Pode deixar que eu vou arrumar a camisa Não faça nada com o meu cordão Aí, tudo bem, né? Passou, tudo é legal Ele falou Pô, Peu Viu que o pessoal Tá lá na cara A imprensa ajudou e tal Tu agradece lá Os caras da imprensa Aí, tudo bem Vem a concentração Aí, pô Combinou tudo Aí, ele Ligou o cara, né? Aí, ó Três Pode passar Vou passar aí Três, quatro horas O jogo é só à noite Sei que vocês estão aí Aí, tudo bem Aí, o Peu Pode vir Pode vir que a camisa já tá aqui Todo mundo assinou E tal Aí, legal Aí, pô Tinha um Ficava lá sempre uma Uma polícia Uma patrulhinha Na concentração Em frente Aí, nós chamamos Os caras Fomos lá De três às quatro Tu fica plantado aqui Não sai daqui Aí, botão A polícia lá E Aí, pô O Peu agitado, né? Um lado pro outro e tal Aí, quando deu três horas Ele Foi lá fora Aí, ele chegou lá Viu a polícia Fiquei O que você Tava fazendo aí? Aí, o cara Ué A gente vem sempre aqui Tá aqui Pode ir embora Pode ir embora Vamos ficar aqui Até receber a hora Não, não Tá tudo bem Aí, daqui a pouco A gente chama lá Tocam o telefone É o telefone Aí Seu filho da puta Aqui é o ladrão Você botou polícia aí Pra me prender Vou te matar Cara E ele não falava nada Seu ladrão Seu ladrão A gente chora Aí, a gente não aguentou Com muita E saiu lá de fundo Com cordãozinho Com cordãozinho Com cordãozinho Com cordãozinho Júlio de Ângelo Júlio de Ângelo E aí E aí E aí